O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo está regularizando títulos de eleitor de pessoas em situação de rua. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Vitória. Os detalhes na reportagem de Rimac Souto. Eu sou uma cidadã brasileira, quero ter meu direito de voto, direito de voz. Em uma ação inédita, o TRE do Espírito Santo realizou um trabalho de regularização dos títulos da população em situação de rua. É uma forma de estar me identificando como cidadão. Eu acho muito importante nós, cidadãos brasileiros, a gente participar do país da gente, né? Participar das decisões do país da gente. Nesta primeira etapa, a ação que contou com a parceria da Prefeitura de Vitória, 35 pessoas foram atendidas e já estão aptas a votar. A gente continua trabalhando e acreditando nas pessoas, acreditando na superação dessa condição de rua e ter os direitos sociais dessas pessoas asseguradas é um caminho muito importante. A ideia é levar a iniciativa para outros municípios do Estado. A ação será permanente no TRE Capixaba. Música Legenda Adriana Zanotto